A carne vai continuar mais cara até o Natal. Reportagem de Caterina Achute. Puxada pelas exportações, a produção brasileira de ovos e de carne de frango e de porco bateu recordes. Mas a crise interna impediu um crescimento maior em 2020. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal. A China se manteve como a maior compradora de frango brasileiro, seguida da Arábia Saudita e do Japão. Em função da pandemia, as vendas externas devem fechar o ano estáveis, abaixo da alta prevista de 3%. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal chama atenção para o aumento do consumo da carne de frango no mercado interno. Segundo Ricardo Santin, isso se deve, entre outros fatores, ao aumento do valor da carne de boi. Muito efeito do aumento da perda de capacidade econômica das pessoas e do aumento, inclusive, da carne de boi. Vocês sabem que o bovino diminuiu 8% da sua produção e aumentou 9% das exportações. Esses reflexos combinados fizeram com que as pessoas buscassem uma substituição na carne suína e na carne de frango. Santin lembra que a alta da soja e do milho usados na ração dos animais encareceu a produção. O executivo ressalta que a carne vai continuar mais cara no Natal. Também temos o aumento do custo dos insumos. Inicio a parte de quando falamos dos insumos e o Turra bem colocou as alternativas que já estamos começando a trabalhar. A gente sabe que são conjunturas que estão colocadas, mas esse preço de insumos vai fazer com o quê? Que a gente tenha não só uma ceia de Natal mais cara, mas talvez a gente enxerga que é uma mudança de patamar de preço das proteínas no Brasil. A carne suína é a grande surpresa de 2020. Apesar da pandemia e da peste suína africana, o Brasil bateu recorde de exportação e quebrou a barreira de 1 milhão de toneladas. A China é a principal consumidora externa do produto, o equivalente a 50% das exportações brasileiras, seguido de Hong Kong com 17%. Para 2021, a expectativa é que esse número cresça ainda mais e chegue a 1 milhão e 100 mil toneladas.